A receita de hoje é esse frango frito, hiper mega crocante, mas de um jeito muito mais fácil, prático, daquele jeito que vocês adoram. Bora aprender comigo? Eu sou a Alana, sejam muito bem-vindos ao meu canal e bora pra receita. Olha isso aí, ó. Gente, então bora fazer nosso franguinho crocante maravilhoso, que vocês vão amar. Vai mudar o frango frito da casa de vocês, tá? E é bem fácil de fazer. Fiz aquele molho super especial pra quem quiser a receita, vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Esse molho verde pra comer com ele, que fica assim, incrível. E quando eu fiz a receita do molho, eu falei, gente, eu preciso fazer um frango frito pra comer com esse molho, porque é a melhor coisa que tem. Eu amo demais. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai fazer uma massinha, um creminho pra temperar o frango e também pra fazer a casquinha dele. Então a gente começa pelos temperos. O que eu tenho aqui? Uma colher de sopa de sal pra um quilo de frango, tá? Uma colher de sopa de sal, uma colher de sopa de alho em pó, uma colher de sopa de páprica, pode ser a defumada ou a picante. Eu tô usando a defumada porque eu vou usar pimenta calabresa, porque aqui em casa só come eu e meu marido. A gente não tem criança em casa pra comer, então a gente gosta bem ardidinho. Se você for fazer e alguma criança for comer e é sensível à pimenta, coloca um pouquinho só de pimenta do reino, porque essa pimenta aqui vai deixar ele mais ardidinho, tá? Eu vou colocar aqui um pouquinho de pimenta calabresa. Junto eu vou colocar uma xícara de farinha de trigo, vou misturar primeiro esses secos. Esse aqui é o tempero do nosso frango, tá gente? Então você capricha. Ana, não tenho alho em pó, só você amassar aqui uns 4, 5 dentinhos de alho, tá? Ou picar ele bem miudinho ou amassadinho, tipo uma pastinha de alho, pra ele pegar bem o sabor, tá? Mistura bem aqui os seus temperos. E agora eu vou colocar 150ml de leite. Ana, sou intolerante à lactose, posso fazer com água? Pode, pode fazer com água, tá? Sem problema nenhum. Eu prefiro o resultado com leite, mas é claro que se você não pode consumir leite, você pode fazer com água sem problema nenhum, tá? Que vai dar certo. Agora mistura bem esses ingredientes aqui. Olha essa pastinha, ó, cor que ela fica, ó. Bem temperadinha. E isso aqui tem que estar super saboroso, porque é o tempero do nosso frango, né, gente? Agora, ó, com tudo bem misturado, a gente vai pegar o nosso frango e colocar nessa pastinha. O que eu tenho aqui? 1kg de coxinha e asinha, ó. Tá? Com pele. A única coisa é que ela tá separadinha, né? Ela veio junto e eu separei, tá? E agora a gente vai virar esse frango todo aqui nessa massinha e vamos misturar e envolver isso aqui muito bem. Agora funciona assim. Como isso aqui é o tempero do nosso frango, a gente não temperou ele antes, a gente só colocou ele aqui no tempero. Se você puder fazer esse processo aqui, uns 40 minutos, 2 horas, 1 dia antes, é a melhor coisa que tem pra seu frango ficar ainda mais saboroso, tá? Aqui, como eu tô gravando pra vocês, eu vou fazer já, porque eu não vou ficar esperando até amanhã pra gravar, né, gente? Eu não podia deixar isso aqui temperado ontem, porque eu queria mostrar pra vocês como que eu fiz esse processo aqui do tempero e tudo mais. Então, assim, se não der pra fazer no dia anterior ou deixar ele descansando aqui no tempero, tá tudo bem. Vai ficar gostoso o seu frango, tá? Mas se você puder deixar ele pronto horas antes, até um dia antes, esse frango temperadinho dessa forma, ele dura até 2 dias na geladeira. Então, se você for receber visita, for fazer isso aqui em alguma coisa especial, deixa ele temperado antes, tá? Mas se não der, tá tudo bem, vai ficar gostoso. E olha como essa massinha é o suficiente pra envolver todo o nosso frango, ó. Tá todo envolvidinho. Agora eu vou, com essa bagunça, preparar aqui que a gente já vai fritar. Bom, gente, agora funciona assim. Como a gente quer um frango super, super, super crocante, a gente vai passar ele na farinha panko. Ah, e na farinha panko é cara. Eu já deixei receita aqui pra vocês no canal, ensinando como fazer farinha panko apenas com um ingrediente, com pão de forma. É super fácil e super barato de fazer, porque é o único custo que você tem, é um pacote de pão de forma. Então eu vou deixar também na descrição do vídeo, como fazer farinha panko, o vidinho pra você clicar, assistir e fazer 2 dias. Uma semana antes de você fazer o franguinho, você faz a sua farinha panko, tá? Mas eu quero dar outra dica. Uma coisa ótima de você empanar esse franguinho do jeito que tá, você só passar na farinha, são flocos de milho. Sabe sucrilhos de milho, que geralmente vem com açúcar do mercado? Se você for em lojas a granel, lojas de produtos naturais, eles geralmente têm flocos de milho sem açúcar. Você tritura ele no processador, no liquidificador, e daí você pega esse franguinho e passa no floco de milho ao invés da farinha panko. Fica ótimo, incrível, delicioso, tá? Quero fazer na farinha de rosca, pode? Pode, mas fica um resultado diferente. Porque a farinha de rosca é bem fininha e eu quero esses floquinhos que a farinha panko tem e que o floco de milho também tem. Por isso que eu tô dando essas dicas pra vocês, tá? Mas faz a farinha panko na sua casa, é super fácil de fazer, é um custo muito baixo e vale muito a pena, tá bom? Então o que a gente vai fazer? Vou pegar frango por frango aqui, ó. Agora, vou passar aqui na farinha panko, ó. E aí você pode ir jogando direto no seu óleo quente, ou você pode fazer primeiro esse processo aqui. Eu sei que tem gente que não tem muita habilidade na cozinha e tá tudo bem. Então você primeiro faz todo esse processo de passar ele na farinha, ó. Passa ele, deixa aqui no cantinho e depois você frita todos, tá? Se você tem um pouquinho mais de habilidade, você consegue ir fazendo duas coisas ao mesmo tempo e fazendo. E fritando, ótimo. Eu vou fazer primeiro isso, meu óleo tá aquecendo antes de fritar. Temperatura do óleo. Bom, gente, frango é um negócio que a gente não gosta de comer cru nunca, né? Então você não pode fritar ele num óleo muito quente. O óleo tem que tá morno, que é mais ou menos 150 a 160 graus. Ana, não tem o termômetro, como que eu sei? Você vai deixar ele no fogo médio pra baixo. Ele sempre, quando a gente coloca o frango, ele tem que tá borbulhando, porque ele tem que tá quente, não pode tá frio. Mas ele não pode tá queimando. Então se tá borbulhando muito e você ainda pode abaixar o fogo, abaixa mais. Não tá borbulhando, aí você aumenta um pouquinho e você vai regulando o seu fogo até dar certo, tá? Até você chegar na temperatura que ele tá fritando, mas não está indo muito rápido. Ele tem que ficar dentro do óleo fritando por pelo menos uns 5 minutos, cada pedacinho de frango, tá? Pra você ter certeza que ele ficou bem cozidinho no meio. Outra dica legal é que antes de você fritar, você tira o seu frango da geladeira com esse creminho aqui, ou já empanado. Deixa ele fora da geladeira por pelo menos uma hora pra ele chegar à temperatura ambiente e ele fritar mais fácil no meio, tá? Como que a gente sabe que o óleo tá quente, ó, vou pegar um pedacinho aqui, ó, de massa com farinha. Ó, tá vendo? Não tem frango aqui. É só um pouquinho dessa massinha com a farinha pão que eu vou jogar. Ela abaixou e demorou um pouquinho pra subir, uns 2 segundos. É porque tá ótimo o nosso óleo pra começar a fritar. Quando ele tá muito quente, ele abaixa e já sobe. Ele rela no fundo da panela e já sobe. E quando tá muito frio, ele demora mais. Aqui demorou 2 a 3 segundos, é porque meu óleo tá na temperatura ideal pra eu colocar os meus franguinhos e começar a fritar. Ó, o meu óleo aqui, ele tem até o 10, o meu óleo. O meu fogão, ele tem até o 10. Eu vou fritar ele no 5 e eu acho que vai estar perfeito a temperatura, tá? Olha como tá borbulhando o óleo. Vocês tão vendo? Ele não tá sem borbulhar. Isso é muito importante pra gente chegar na crocância ideal e cozinhar o nosso frango por diante sem frango cru aí, hein, gente? Então, ó, vou colocar. Eu também não gosto de colocar muito frango pra fritar de uma vez, tá? Vou colocar aqui, ó, 6 peças de frango por vez. Tá ótimo. Enquanto ele tá fritando, que são 5 minutos, eu posso ir empanando o restante. Do meu frango. Gente, enquanto eu tô fritando esse frango aqui, tô empanando, eu sei que você tá esperando pra ver o resultado, você podia deixar o joinha aí pra mim, né? Você tá gostando desse vídeo? Tô merecendo um joinha? Tá bem feito esse vídeo? Então deixa o joinha, se inscreve no canal que toda semana tem receita nova aqui pra vocês, tá? Sempre fácil, prática e descomplicada. E sempre com muito amor, claro. Então por isso, se inscreve, ativa o sininho, assim você nunca perde uma notificação e uma receita nova aqui no canal, tá? Eu também respondo todo mundo nos comentários. Então se você que tiver qualquer dúvida, quiser conversar comigo, só mandar aí uma mensagem que eu respondo. Olha, gente, no meio do caminho eu parei aqui, ó, e vou virar o meu franguinho aqui no fogo, tá? Vou virar todos eles, eles já estão ficando douradinhos, lindos, crocantes. E o cheirinho em casa? Gente, eu sou louca por uma fritura. Eu amo tudo frito. Eu tento não fazer muito em casa. Inclusive, já que eu tô falando de fritura, olha só, eu já tenho receita no canal de um franguinho empanado sem fritura e super crocante, feito com peito de frango. Então se você quiser essa receita, procura aqui no canal, vou deixar aqui também na descrição, tá? Essa receitinha pra quem quiser fazer esse franguinho sem fritura. Se você quiser fazer essa mesma, do jeitinho que eu tô fazendo e colocar no airfryer ou no forno, pode colocar. Que dá super certo. A única coisa que eu aconselho você a fazer é nessa misturinha que a gente fez aqui, você colocar umas duas colheres de sopa de azeite pra ajudar com um pouquinho de gordura pra sua casquinha ficar ainda mais crocante. Mas é a única mudança. Aí você pode colocar direto no forno ou no airfryer, vai ficar delicioso, tá? Olha o que eu tava falando pra vocês sobre a temperatura do óleo. Olha como ele tá borbulhando mais do que antes, porque o óleo já tá ficando numa temperatura um pouco mais alta. Então o que eu faço? Eu vou abaixar um pouquinho o meu fogo pra manter o meu frango aí mais tempo. Ele precisa ficar pelo menos 5 minutos a 8 minutos, tá? Então é assim que a gente regula o frango. Por isso que a gente fala pilotando o fogão. A gente pilota nas temperaturas, sabe? E é assim que a gente descobre se o óleo tá muito quente, se o óleo tá muito frio. Tá borbulhando muito, eu preciso que ele fique um pouquinho mais baixo. Então eu abaixei aqui pra 3. Aí no seu fogão de casa, gás, é só você abaixar mais um pouquinho que vai dar certo. Bom, olha só, gente. Meu frango já ficou contado no relógio por 7 minutos aqui fritando no óleo, tá? Então eu já sei que ele já cozinhou por dentro. Então agora o que eu quero? Eu quero uma casquinha bem crocante. Ele ainda tá fritando e eu quero ele um pouquinho mais douradinho. Então o que eu vou fazer? Eu vou subir de novo a temperatura pra médio, nunca fogo alto. É sempre médio pra baixo, médio pra baixo. A gente vai pilotando aí, tá? Então eu vou subir de novo pro médio e eu vou esperar a minha casquinha ficar ainda mais dourada. E aí eu já vou retirar e eu vou saber que meu frango tá cozido no meio, tá? Principalmente esses pedaços com osso. É muito mais difícil de fazer. Por isso que eu tô dando essas dicas se você quer fazer o pedacinho com osso. Agora, por exemplo, se você quiser fazer essa mesma receita com peito de frango, dá super certo, tá? E é muito mais fácil de fritar. Porque o peito de frango, como ele não tem osso, ele cozinha mais fácil. Então você faz o mesmo processo que a gente fez, frita ele, pode fritar no fogo médio direto, ficou dourado, tira que ele vai tá bom. Ele com certeza vai tá cozido no meio, tá? Peito de frango é mais fácil. Mas eu gosto de um pedacinho com osso, gente. Gosto muito, acho que fica muito gostoso. Gente, prontíssimo. Nosso frango tá super douradinho, ó. Ficou ao todo por nove minutos aqui no meu óleo. E eu tenho certeza que ele vai estar cozido completamente, ó. Que coisa mais linda, crocante, temperadinho. Hum, não vejo a hora de comer. Agora eu vou retirar e vou fritar mais. Gente, é crocante, vocês não têm noção. Não tem. E agora eu vou fritar até acabar e aí eu venho mostrar pra vocês o resultado perfeito desse frango. Gente, e olha que lindo o nosso frango hiper mega crocante ficou pronto. Olha isso, gente. A apresentação é tudo, né? E claro que eu trouxe aqui o molhinho verde, que quem quiser a receita tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Foi o último vídeo que eu trouxe pra vocês e esse molho é incrível, tá? Ora, a melhor parte, vamos provar? Já deixou o seu joinha? Deixa o joinha, se inscreve no canal que toda semana tem receita nova. Agora bora ver aqui, ver se tá bom isso aqui. Pera aí. Coloquei até a câmera mais perto pra vocês sentirem a emoção desse momento, ó. Olha essa crocância, ó. Vocês pensam. Hum... Olha isso aqui. Cozido. Perfeito. Hum... Super bem temperado. Gente, incrível. Agora, vou fazer essa sacanagem, ó. Ó. Ó esse molho. Olha aqui, ó. Hum... Muito bom. Uhum. Muito bom. É isso. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até a próxima receita. Hum... Que delícia. E até a próxima receita. 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 E até a próxima receita.